Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a química, resolvendo mais uma questão de química, considerando os seguintes sistemas. Temos aqui o primeiro sistema, que ele possui apenas água dentro dele. No segundo sistema, nós temos água mais etanol. No terceiro sistema, nós temos água mais óleo. Os sistemas 1, 2 e 3, eles correspondem respectivamente a substâncias simples, a misturas homogêneas e misturas heterogêneas, ou são substâncias compostas, misturas heterogêneas e misturas heterogêneas novamente e assim por diante, né? Bom, vamos lá. A gente vai fazer a análise desses três sistemas, eu vou colocar aqui embaixo, tá? O primeiro sistema lá em cima diz que é apenas água. O que a água é? Ela é uma substância composta. Se eu tiver um recipiente e dentro desse recipiente eu só tiver água, só moléculas de H2O aqui dentro, tá? Quando ele diz água, apenas água, ele quer dizer que aqui nós vamos ter água destilada. Ou seja, teremos uma substância composta. Substância composta é formada por átomos de dois ou mais elementos químicos, não é? Mas a água, ela é uma substância composta, porque ela é formada por átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui nós temos dois elementos químicos diferentes, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Por isso a substância é classificada como sendo uma substância composta e não uma substância simples. Ah, professor, não é uma mistura? Não, não é mistura, porque aqui nós só temos água, não temos nada mais. Então é uma substância composta. Nos casos onde a gente coloca mais do que só água, por exemplo, olha o caso 2, água e etanol. Aqui é uma mistura, então vamos colocar aqui embaixo 2, a gente vai ter água mais o etanol. O etanol é um álcool, tá? Etanol. Então, quando eu tenho um recipiente, dentro desse recipiente eu coloco água e eu também coloco etanol, o que vai acontecer? A gente vai ter uma mistura. Agora, basta a gente saber se essa mistura é uma mistura homogênea ou se isso daqui é uma mistura heterogênea. Que é uma mistura? Isso a gente sabe que é, porque temos dois componentes diferentes. Agora, a água é transparente, o etanol também é transparente. Quando você mistura os dois, você não vai ver uma linha entre eles. Você vai ver um copo com um líquido transparente. Então a gente pode dizer que nós temos uma mistura que vai apresentar uma única fase aqui dentro. A gente não vai observar duas coisas diferentes. Então é uma mistura de uma fase. Quando eu digo que eu tenho uma mistura com uma fase, eu tenho uma mistura do tipo homogênea. Tudo bem? Porque a gente não vai observar um líquido de uma cor aqui embaixo, um líquido de outra cor aqui em cima. A gente vai observar apenas uma mistura totalmente homogênea. Como se eu tivesse só água ali dentro, ou como se eu tivesse só etanol. Porque os dois são transparentes, né? Então, a primeira a gente já viu que é uma substância composta. A segunda a gente já acabou de perceber aqui que vai ser uma mistura homogênea. Vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, eu tenho novamente água e um outro componente. Olha, então aqui eu tenho uma outra mistura. Vamos lá? Vou anotar aqui embaixo, ó. Água mais óleo. Aí eu vou colocar aqui a água aqui embaixo e o óleo aqui em cima. Isso, por que a água fica embaixo e o óleo em cima? Por causa da diferença de densidade que a gente tem entre eles, tá? Água e óleo mesmo. Entre a densidade que a gente tem eles. A densidade do óleo é menor, a densidade da água é maior. Quem tem maior densidade fica embaixo. Agora, em relação, é uma mistura? É, tem dois componentes. Só que o óleo, ele é uma substância que a gente vai ver ali mais ou menos numa cor amarelada, meio alaranjado, tá? Vou colocar aqui esse amarelo canetão. Mas ele é meio alaranjado. Aí, olha só, eu tenho aqui duas fases. Uma fase aqui em cima, onde a gente está vendo o óleo. E a gente tem uma fase aqui embaixo, onde a gente está vendo a água, certo? Então, no total, somando as duas, nós temos aqui duas fases. Nós temos uma mistura que ela não contém uma única fase. Ela contém duas fases. Com duas ou mais fases, a nossa mistura é chamada de heterogênea. Então, aqui, nós temos uma mistura heterogênea. Tranquilo? Então, no primeiro caso, nós tínhamos uma substância composta, né? Depois, uma mistura homogênea e, por fim, uma mistura heterogênea. Vamos procurar a alternativa correta? Substância composta, mistura heterogênea? Não, a primeira é homogênea. Substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea? É. Letra C vai ser a alternativa correta para essa questão. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais. Pois assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações, pois assim vocês poderão receber a todas as notificações assim que surgirem vídeos novos no canal Estuda Mais. Um forte abraço! A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição deste vídeo.